Aê gente, é isso aí, hoje é dia 5 de janeiro, seja bem-vindo ao canal Lula 3, você que é inscrito, você que não é inscrito, seja bem-vindo também, já clica aqui em inscrever-se gente, se gostar do vídeo já dá um like aí que isso ajuda bastante o canal. Gente, eu estou aqui às margens da rodovia Raposo Tavares, estamos aqui na Impresência Prudente e eu queria fazer o registro dessa variante que ia para Teodoro Sampaio a Ferrovia. Como vocês estão vendo aí no mapa, a Ferrovia simplesmente dividia em três, fazendo um triângulo bem grande e esse triângulo tinha uma parte que ia para Prudente e outra para Teodoro Sampaio. Eu sempre passei aqui gente, nunca tinha parado, nunca parei para fotografar, para registrar, mas hoje eu parei aqui e com o tempo vou mostrar para vocês como é que é essa variante aqui que ia para Teodoro Sampaio. Muito interessante gente, a linha que vai e que ia para São Paulo, vai para lá, passa ali em cima e aqui embaixo, debaixo desse pontilhão é que passava a variante que ia para Teodoro Sampaio. Eu vou ver se eu consigo ir ali do lado da rodovia para poder registrar isso aqui para vocês. Gente, loucura isso que eu estou fazendo, mas eu estou fotografando aqui. Aí gente, a linha do trem vinha aqui, tem um triângulo ali, vocês podem perceber, ali vinha de Prudente e ali vinha de São Paulo, a linha do trem passava aqui embaixo, que esse é o local que ia a Ferrovia para Teodoro Sampaio. Sempre eu quis fotografar aqui gente, mas nunca dava para parar, hoje deu, tá? Muito curioso, muito interessante mesmo. Vou atravessar aqui a rodovia. Estou morrendo de medo gente, os caminhões passam muito perto aqui ó. Beleza. Aí gente, atravessei a rodovia aqui agora. Não sei se vocês já atravessaram a rodovia movimentada. É um medaço da pega, deixei claro né, com segurança né. Para mostrar o outro lado, sério gente, é muito medo. Lá na frente é a entrada da cidade da criança. E aqui eu vou chegar na variante, que eu sempre tive vontade de conhecer. Não conhecia não gente, primeira vez que eu estou vindo aqui. Os carros estão vindo à tona aqui. Gente, que legal, quantos trens não passaram aqui? Olha isso, que legal. Aí gente, esse é o outro lado ó. O leito da Ferrovia passava tudo aqui ó. Ia lá, ia lá para Teodoro Sampaio. Bem curioso né. Ali a entrada de um sítio ó, fizeram até um sítio. Isso eu não sei quantos anos faz. E aí a linha vai lá, passa aqui por debaixo tudo. Beleza? Ufa gente, beleza. Fiz o registro para vocês aí. Também para mim, que eu estava curioso. E eu como eu também estou sabendo disso. Para minha novidade, não queria também deixar de mostrar para vocês, beleza? Eu estou até em um lugar que não pode ficar. Eu até entendo, só que eu já estou indo embora. Isso aí gente, vocês gostaram do vídeo aí? Se inscreve no canal, dá um like no vídeo. Isso ajuda bastante o canal. Ativa o sininho para vocês se avisarem de novos vídeos postados, beleza? Obrigado por assistir mais uma vez. E não estou indo para a linha, quem está percebendo aí, porque o mato está muito alto. Acho que está para estourar uma roçada. Roçando a linha a gente vai voltar para o passeio. Olha gente, eu estou passando a rodovia movimentadíssima que liga São Paulo. Agora, vou cruzar a mureta aqui. Gente, dá muito medo, sério. Passando esse carro aqui dá para ir. Aê gente, beleza. Com segurança, vai embora. Teodoro Sampaio só existe trilho ali no Parque Estadual do Morro do Diabo, porque lá não tiraram para não ter impacto ambiental com os bichos. Valeu gente, até o próximo vídeo se você quiser. Tchau, valeu. E aí